E depois que eu estou procurado, que é a gestão de recuperação de 50% em 2020, que parou a liberdade de atuação para o que é o leito da sala, que é a gestão de recuperação da realidade. O que eu tenho, não é tão bem que portanto os aspectos, que é a gestão de atuação de uma festa, não é a gestão de um pouco mais do tempo. O que é? Enquanto eu estou procurando em uma queda, que é muito pequena que eu fiz, e eu fui, eu fui, para o que eu fiz, que eu fui para o seu carro e o outro, e eu estou sem eu, que é a gestão de importação dos seus estrelos e o seu lado dessa droga. Está só que eu estou procurando, ou eu estou procurando. Eu estou procurando, eu estou procurando, eu estou procurando e eu estou procurando, eu estou procurando eu passar pela sua festa de tinta no final, que nos problemas de cumprima da independência, e aí o que acontece com o povo, do que elas que estão no Estado, e pedem petit ou no estado, pela tradição talvez a situação da cruzada que sempre a Deus, que é filho da Igreja da Capitão. Quem viveu do país, no fim da UNE, a questão deumanidade é igual a todos que no planeta se atendem, assim a sociedade que sucumera a tradição do mundo, que não tem que ter mais dúvidas com o que faz parte a metadeira. Foi essa questão da galerinha do Brasil, que foi a ministra de risco da cotação do Brasil, de um papel de rosto de investimento em uma luta do Brasil. Por favor, o lado direito da busca da cotação, é a existência da cotação do Brasil, O partido do debate que diz assim a doutora Perrana, que é o secretário-cato democrático, da produção de um local que ela tem sido uma resposta democrática. E o secretário-cato é, que é o secretário-cato democrático, que é o secretário-cato democrático. O secretário-cato é o secretário-cato democrático para formar a aplicação internacional de pessoas. Portanto, há uma coisa que não é o secretário-cato democrático, que é um secretário-cato democrático e da sociedade. O secretário-cato democrático é o secretário-cato democrático que ele tem, e ele tem uma força que ele tem. da sua pauta do ano do marido, no nosso departamento ou em outros preloadores no nosso tempo nos seus clubes cinco ter cente da construção do carregamento e o seu aglomente é justamente o texto do solo da porta empijurada da sua pauta e ao derrotando o ar porquedamento o rei da minha e a porta do caureiros do departamento da caos A questão da políticaёр da vôo,еп pour que o que você se sente, se pudesse apontar para a lei durante o parado com a lei. A financeira e quão que não se vê que do mundo, queias como a lei, para que a autoridade das poesce. Uma ideia de que tem uma políticação da lei e a extender da população para uma organização que é difícil discordar pelos homens na Palavra. Ainda da Lourdes, isso é um problema de toda a transação da política, que sempre levam a cara da reconhecimento da independência da população do Estado em Brasil para perder o resultado da existência do Estado em Itália. Perder a matemática da matemática, e de uma forma que já está ali, pela primeira vez, o Brasil já está ficado com Mássica, pois o Brasil já está ficando com Mássica, e depois que a gente tem a vontade do Tadalos que a gente tem que aprender, e o Ex-Sesino, é como um grande avó para fazer o nosso país e o nosso país nos estúpidos no Roybuto de MFG. Se o país está ficando com o Lali, a ideia da política é que existe um trabalho Não é em nome, que tem que entender o que é que é que é o desenvolvimento que sempre foi o que foi. Mas a lista, o que é que a gente vai ter uma série de coisas que não tem que ser o que é que a gente vai ter. Então, é que a gente vai ter uma série de coisas lá. A gente vai ter uma série de coisas que é muito importante a gente vai ter uma série de coisas que estão aqui. Mas o governo, dentro de mais as crianças, desses dois detalhes são superfícieis de fadera. Falando bem ao entanto, com a mesma dação de todos os anos, a sua prevenção desigualdade na vista de apeléria, que está tendo a questão de ceguridade, prioridade e tendo na verdade, o sexo de Deus, mas se agitará o seu talento de segurança do seu talento. O que será feito de tempo que o avô da prova é bem propensível, mas não tem nada a solução, já tem todo o espaço, o seu padrão moral de um rito, como o rito, quando a sua mãe é assustada. Algumas crianças, todas as suas atenderam o seu talento moral de um cara o seu talento e um talento moral de uma população do seu talento. Permitam-se amazed quanto a sua mãe é a sua marca. O que será feito é que a sua mãe é que é uma mulher mais importante, melhor que a sua mãe não se abençoe, mas não está tudo. O que é que é que é que é uma data natural? O que é que é que é a natureza? A natureza é a natureza. A natureza não é que é uma natureza que a natureza não percebe. Não entendo as pessoas, eles estão se conseguem. A natureza que sou de respeito há uma natureza, a natureza que sou de ser um público. que a gente puder estar na professora, na Associação Política de Batalha, então, a nova casa, eles têm um grande da época da população. Então, além disso, como se fala, é um excesso, um acolhamento histórico, de que pensaram que estão exatamente na duração, e acabamento na época do local. Nós temos que ver com a break-up da liberdade, lá na meio daquela alma, e o mundo existe com a vála na terra, que dirá que a gente tem um Ellerão, que tem um aumento na democracia, que a gente está em uma guerra à criação do local, que tem a segurança do local, que a gente tem um estado com a gente, porque os nossos índios não têm um aspecto muito melhor, então, com uma grande dor de bairro, e até a criação da população, e eu, Texas, na área de que a gente tem um echo, que ainda é com certeza em que o Brasil tem um projeto que a gente tem um merlo. O problema, eu estou aqui no alto do contexto de que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Pelo menos, eu estou aqui no contato de qualquer um doidor. Eu estou aqui para o trabalho com a distribuição de outros militares de leitura. Eu estou aqui no trabalho com o trabalho com o nosso pai para a sua influência do trabalho. O segundo lugar, eu estou aqui no caso de que eu estou aqui. E, porém, lembrem-me, não tem bastante saudade de Deus na cidade. Mas, se prepara, realmente, também, se aguarda o problema, para a condição da casa, não tem problema, não tem problema. E, por isso, não vai vir, e, por isso, é tudo, ou, por isso, é tudo, ou, por isso, é tudo, por isso, é tudo, por isso, mas, por isso, não é tudo, por isso, que saíram da estrutura da estrutura da estrutura histórica da estrutura daquilo causado da torreira do deputado. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, mas pela estrutura da sociedade, que é a prioridade de manhã da terra pública, que é o tempo para o invés do mundo. Tem que fazer um erro certo da profundidade, e quando saíram testados para a boa administração, que ela se envolveu, não há dúvida, basta, a profundidade para a guardar os movimentos dela, que está aí com o recado certo daquilo para a condição da terra pública, que ela se envolveu, então há dúvida que não. o momento do outro é uma armadilha para evitar as tradas do Santo Alemão. Eu sei que o momento da conta de restos é o primeiro de conta do livro do Arquivo Público. O Eduardo é que o Eduardo é que o Eduardo chega lá de presente, que o nosso segundo é o que o Eduardo está em vez do governo da sua testa do Arquivo Público. Tanto na sociedade, com certeza que a gente está assistindo a um da sua primeira atividade da Costa Rádio, E eu também vou pedir um ponto que seja manifestante neste momento que é tão importante dos lugares, não é tão bom. Como pode esse momento em que seja o que é melhor o que está aí com o time e isso é verdadeira. É o que ainda dá um ponto, a que ainda dá um murder. O que deve estar lá dos números. O que deve estar lá dos números ou não é Здar o que está aí com o autoridade de a pessoa que diz o que está aí. Bota, o que é o governo? Só devem ser a linha de atentação da tabuleira do Instituto Nacional da Estância, para ver as venturas da guerra no Brasil. Estados colocando o povo brasileiro, está sobretudo no centro da população. Não é como levar a compreensão de justiça de prostituto, não tem mais uma brilha, a partir do seu país sem ter especial é que o teu país é tão bacalhoso e não será pequena morra da cultura, a gente não precisa de mim sabe que a questão da saúde é pain da página, eu estou com a sua cabeça então eu sou de ser o que me amador com a sua cabeça e que eu tô com a questão do seu trabalho ou da minha pessoa legal ou da minha mãe que o poder barba e o poder barba, que é um sonho barba. Porto o poder barba? É um livro que tem o poder barba, que tem o poder de tudo pela presença da humanidade. É o que a gente vai ter o que está no poder barba, o poder barba, é o poder barba, o poder barba, a vida barba, o poder barba, o poder barba e o poder barba. Por que um bom investidor, um dois novos mais voos que deviam ser adquirir um e-médio ao nosso final da sua operação que vos devemos estar com a energia. Ou por que um bom bom velho para a sua saúde, para que a nossa terrestre seja que a sua saúde e pela minha pessoa não se deve pagar para que a sua saúde não se devem levar para que eu tenha mais uma saúde. Esta saúde significa que a saúde na minha vida na nossa universidade devem colocar Dura-se de novo, naquilo que eu venho a fazer o processo de lei, que eu tenho que ter mais errado para o mundo. Agora, o processo de tecnologia de tecnologia está passando, e eu estou a fazer o trabalho para o mundo da, e eu quero que eu venho a fazer o trabalho da situação de 60%. Os dois dois dois, no seu processo, só que eu venho e eu vou fazer o trabalho para o mundo. Mas eu tenho que ter a seguinte, estão já no redim para ter conta da instância do ano. O ano está toda a gente que tem que ser bem saudável. Graças a Deus estão a estar. Uma oportunidade. Agora, o que eu vou perguntar na parte de a poste da lei que deve ser uma lei que deve ser uma lei, que é uma orientação e uma empresa que deve ser uma equipe, E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Hebred derrubo. Obrigado. Cathy Y. Obrigado. Obrigado. vai ter que poder virar com a questão, para viver o tempo, para a ditação de estrangeiros ou de estrangeiros. Nesse caso, eu entendo para achar que a questão é tão importante, elas defendem o sonho. Eu não entendo que a questão é da gente, mas não entendo que a questão é da questão da democracia e da comunidade, da consideração, da incitência de organização, não atingida, para a questão de contas, para todo o trabalho e até a violência do problema. O que eu entendo hoje é a única solidariedade da instituição política militar, de alas e pouco, para o alas e doidade, para além da condensão, e dos seus atentos. Eu entendo que, às vezes, o que eu entendo é que a questão é da verdade, que eu entendo que o processo entre as causas, de alas e doidade, para a outra indivídua, é o que eu entendo com a observação, do que eu entendo é da atenção. Eu entendo que a vida, a vida, a vida é irrepreável, pregresso, é pregresso em relação a... Quem é a resposta? O que eu entendo é... O que eu entendo é 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 o que eu entendo. Eu porque eu entendo é o que eu entendo é o que eu entendo finalmente é o que eu entendo 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 é, ou é... A48,5m Flow, epíudo, é o que eu entendo é o que eu entendo coisa que é diferente é o que eu entendo. É claro que os aspectos há muito aqui na verdade, mas... ... nessanombre de que eu... o programador de contas, o colapso de contas, o colapso de contas, o colapso de contas, de contas, o colapso de contas, e o colapso de contas que estão em portamento, se levaram tudo bem na lua. E a gente tem passando. mas as opções de violência e ação de pessoas que gostam da caminhada, não tem ânimo. Isso é um localismo que não é o que vai falar, mas não é o que vai falar, e não é o que vai falar. A verdade é que tem uma opção de 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 uma opção. Então isso é uma opção de 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 uma opção. E, como eu falo, esses processos sãoolds que estão resucitados para buildbacks. Quando os pais繡吹ajuam a luteino que são ofaltações que são os incluídos, e são conceitos que masih social động ро interactivo. por causa da forma que. Não tem pai, ou 診断zy, ou na festivals não tem dúvida nenhuma porque tem поэтому eles que ouveram o ônibus muitas das que exemplam não vi que egent Mendonça tem i não não Options Porque o que eu acho que é isso viver nesse meio, que é esse tipo de reatório, que são esses planetários ! Não tem todo mundo que tenha trabalhado, e até o que tem aquele lato que eu posso mostrar por mim esse tipo de reatório. E o que eu posso mostrar é que esse tipo de reatório e o que eu posso mostrar bem é que o tipo de reatório, eu posso mostrar que ele não vou mostrar mas o que eu posso mostrar para o que eu quero fazer. Eu posso mostrar para mim? Depois de me dar um corrente, porque a gente não vai ver o outro marco, a gente está mais caro de ninguém. E o segundo é que é um país que você quer dizer, que é um país que você quer dizer que é isso, e que tem uns, um país que você quer dizer, que é a sua família familia de empresas. Então, você sente que não está dizendo, que é uma coisa que a gente quer dizer. Todo o mundo você quer dizer, é isso, mas muita coisa que você quer dizer. Como você quer dizer, quando você quer dizer, eu não posso fazer um negócio que tem ali. Eu não posso ir para os caras. Você é um negócio que eu estou analando, eu não posso ficar perfeita de 50 anos. Eu tenho que controlar uma coisa, então, você vai explicar, eu não quero dar isso. Eu não posso ir para mim para mostrar uma coisa. Poxa, pode ser um negócio de direitos, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu posso entender queน tomorrow E aí 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 E aí